Certa vez me perguntaram qual é a minha rotina dentro do Blocks Fruit e não respondi né Que eu entro no jogo, giro uma fruta, vem uma fruta ruim e eu sofro Espero duas horas pra girar fruta novamente, giro fruta, vem outra fruta ruim e eu sofro Espero pacientemente mais duas horas, giro fruta, vem uma fruta ruim e eu sofro muito Pacientemente espero mais duas horas na esperança de tirar uma fruta boa Explico pros senhores que meu dinheiro tá acabando né, giro fruta, adivinha, vem uma fruta ruim E eu fico com muita raiva porque você girar fruta ruim quatro vezes seguidas não é pra qualquer um não